Música Olá minha gente, desculpem a demora, eu esqueci que tinha um canal Mas que bom que lembrei, hoje eu vou jogar algum jogo aleatório, deixem eu pesquisar aqui na Play Store Pronto, achei um jogo que parece interessante, ele se chama Zoso, acho que é uma cópia da Momo Que foi criado pela produtora Caffeine, vamos ver Eu mal sabia que esse jogo iria me causar uma tremenda dor de cabeça Eu fui cometendo, e o primeiro objetivo é encontrar o celular, fácil Fácil coisa nenhuma, eu fiquei horas procurando pela droga do celular O pior é que não tem como ligar pra ele, porque eu só tenho um celular Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro Depois de meia hora eu consegui encontrar o celular, aplausos Eu fui provasar pra falar com a morena, digo, com a Momo falsificada Ela disse que me ama, tem coisa errada nessa história Aí eu decidi sair do quarto pra dar uma olhada na minha casa Até aqui tudo certo, então eu lembrei que deixei a porta da geladeira aberta E tinha um pedaço de lasanha lá Eu fui correndo antes que os ratos comecem minha lasanha Aí eu encontrei a Momo falsificada e não consegui escapar Aí o jogo travou Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso O que é isso? Aí depois disso eu fiquei pé da vida E joguei meu celular longe E ele rachou a tela Eu me arrependi, mas ficou tudo certo Depois eu desinstalei o jogo E fui baixar outro jogo da mesma produtora O jogo da vez se chama Skinny O jogo não é tão ruim Até que os gráficos são bem bonitos Aí eu parei de paquerar a paisagem e comecei a jogatina Uau! Eu consigo ver as minhas mãos nesse jogo Já vi que tem um pouquinho de qualidade aqui Olha que louco O cara usa a cabeça ao invés das mãos pra abrir a porta Na teoria, ele botou as mãos nas calças pra coçar o saco Aqui tem a opção de usar uma câmera O problema que é em preto e branco E daí, com muita curiosidade Eu decidi invadir a casa do tal monstro Eita o capeta quase me vê ali Eu decidi me esconder Eu vou sair Aqui tá cheio de ovos de aranha cabeluda Até que tava dando tudo bem Até que Jogar no celular é ruim por causa disso Ali tem uma pá no chão Eu queria usar pra bater na cabeça do monstro Mas essa coisa enferrujada tá colada no chão Típico Aí quando eu dei de cara com o monstro Apareceu essa desgraça Vai tomar no teu cu porra Aquele bicho magricelo Me matou com um tapa na cara Que malvado Logo após eu desativar os SMS Eu fui confrontar o feioso cara a cara Mas infelizmente eu não tenho coragem E fugi mais rápido que o meu pai Quando ele descobriu que a minha mãe tava grávida de mim Que desgraça Misericórdia Meu Deus E isso foi tudo Espero que tenha gostado Se quiserem mais vídeo de skin é só pedir Até outro dia pessoas do meu coração Obrigado por assistir